Fala galera aqui, quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo para vocês de Fortnite E curiosidade, hoje saiu aí os desafios da sétima semana do passe de batalha, beleza? E manos, eu vou estar mostrando aí pra vocês todos os desafios dessa semana E também mostrando onde é que fica o tesouro dessa semana, né? Já que toda semana aí tem um desafio pra você encontrar um tesouro E também mostrando onde é que fica os gnomos que você tem que encontrar também Gnomo que é uma parada que veio diferenciada, né? Nessa semana aí de desafios, mano Bom, enfim, vocês estão vendo aí na tela os desafios dessa semana aí do passe de batalha? Vou comentar aqui um pouco sobre isso O primeiro desafio é pra achar baús em Lonely Lodge, né? Pra quem não sabe onde é que fica Lonely Lodge, é em Cabana Solitária lá no leste do mapa, né? E manos, eu costumo cair bastante lá, então acho que com esse desafio talvez mais pessoas vão cair lá, né? Já que fica no canto do mapa, e acho que é fácil porque sete baús, mano, lá você encontra até mais, tá ligado? Tipo, não sei, lá tem bastante baúzinho até, tem na torre, tem na casa, tem no morrinho lá E tudo mais, acho um desafio bem tranquilo se você quiser completar ele de uma vez por todas Bom, o segundo desafio é causar dano com shotguns ao oponente, causar mil de dano Eu acho que esse desafio é muito tranquilo também, já que acho que a maior parte das pessoas Matam os inimigos com rifle ou com shotgun, né? Porque shotgun tem close combat, você tira alto dano do cara, eu acho que também é tranquilo Eu quero que tipo mil de dano, você mata tipo 5 caras com 200 de vida com shotgun Acho bem tranquilo até, então não é um desafio complicado também O terceiro desafio é pra você achar um baú, uma caixa de munição e um suple drop, né? Que serão um drop aéreo numa partida só, mano Talvez esse seja um pouquinho difícil para os iniciantes que não costumam achar pegar drop e tudo mais Principalmente pela parte do drop, né? Pegar baú e caixa de munição acho que é muito de boa para todo mundo Você cai numa casinha e já pega os dois Mas suple drop pode ser que para muita gente aí seja um pouquinho complicado Mas não deixa de ser um desafio muito fácil, né? E o quarto desafio é pra você achar aqui, ó Aqui começa a parte diferenciada dessa semana, mano Que é pra você achar os gnomos escondidos em diferentes locais do mapa, mano Em diferentes locais nomeados, beleza? E, mano, eu vou estar aí mostrando pra vocês 7 lugares onde tem gnomo, beleza? Na missão você precisa encontrar 7 Então, 7 já é o suficiente para você resolver essa missão, beleza? Bom, primeiramente vai ter um gnomo lá em Tomei Total, beleza? Só queria deixar bem claro aqui, mano, que eu gravei as cenas aí com a minha outra conta Que não tem passe de batalha, né? Porque eu tinha que ficar saindo e entrando Então não aparece, não é que tem os gnomos Tipo, pra mim só aparece pra quem comprou, né? O passe de batalha Mas não se preocupem que, tipo, tá exatamente no lugar onde eu fui ali na partida, beleza? Então não tem erro, é só você ali que você encontrará o gnomo, certo? Então segue o baile Ele fica atrás do restaurante de tomate principal Sabe aquele tomate que tem um tomatão em cima? Então ele fica atrás desse restaurante, beleza? Bom, tem outro gnomo em Retail Row, mano Que ele fica numa cabaninha Sabe aquela torre de água que tem um baú lá em cima, muito gigante? Então ele fica naquela cabaninha que fica embaixo, tá ligado? Esse gnomo fica escondido ali, acho que a maioria deve saber Enfim, eu vou sair mostrando pra vocês no vídeo também, né? E tem outro gnomo escondido também em South Springs, mano Que aquela cidade fica bem no meio do mapa Muita gente deve saber, né? Fontes salgadas e tudo mais E, mano, o gnomo dessa cidade fica escondido embaixo das escadas No porão daquela casa quebrada Você tem ligado aquelas casas quebradas que tem um tronco de árvore que quebra o telhado? Então, essa casa aí tem um porão Você entra nessa casa ali em South Springs No embaixo das escadas do porão tem esse gnomozinho, tranquilo? Tem também em Flush Factory Que é aquela cidade que ele fica lá no final do mapa, né? Como é que é o nome? É local de Descares ou alguma coisa assim Eu não lembro direito em português Mas enfim, é lá embaixo do mapa Que ele fica numa sala de banheiro pintada Você tem ligado aquela salinha no meio assim Que tá pintada, geralmente tem baú em cima Ele fica exatamente ali, mano Ali dentro, localizado no edifício principal da fábrica, né? Que é o do meio, o maiorzão que tem lá Bem fácil de achar também Tem também um gnomo em Lucky Landing Que é aquela área do mapa Acho que é a área mais nova do mapa, né? Que é aquela lá embaixo, perto Perto de Flush Factory Que fica perto de Campos Fatais também Lá fica no banheiro de um prédio do Nordeste, mano Esse aqui é um pouco mais dificil, digamos, encontrar Porque tem alguns prédiozinhos Mas enfim, vou estar mostrando aí pra vocês No videozinho, beleza? Para ficar mais fácil Tem também um em Greasy Grove, né? Que é o Bosque Gorduroso Que é a cidade que fica lá no canto esquerdo do mapa Bem de boas Até, digamos que, próximo de Torres Tortas Mais ou menos, né? Em Greasy Grove, mano O gnomo se encontra no banheiro aí do Hamburgão, né? Sabe o restaurante do Hamburgão? O principal, né? Da cidade de Greasy Grove Então, mano Fica no banheiro de baixo No banheiro da esquerda No vídeo eu entrei no banheiro da direita Mas fica no banheiro do lado, tá? Então, mas tipo, não tem erro Tem duas portinhas ali de dois banheiros Fica no da esquerda e não no da direita Eu não sei porque eu fui no da direita Mas enfim É o da esquerda, beleza? Que vocês encontraram o gnomo dentro ali do boxinho Sabe? O sanitáriozinho ali Dentro ali vocês já vão encontrar ele E bom O último gnomo aqui fica em Snoob Shores Na verdade tem mais gnomos no mapa Mas eu estou falando 7 para vocês Porque 7 já é o suficiente para completar a missão, beleza? Então já fica tranquilo para todo mundo encontrar esse 7 gnomozinho aqui Bom, Snoob Shores fica lá no canto esquerdo do mapa Aquelas mansões, né? Aquelas mansões muito da hora E bom, mano, o gnomo fica escondido no banheiro Daquela casa mais ao sul de Snoob Shores Você está ligado que tem uma casa A mais esquerda, digamos assim Que é para quem vem de frente Que ela tem tipo um porão Que você consegue quebrar o chão E senta no porão Então fica nesse porão aí No banheiro, beleza? Então também não é difícil encontrar Enfim, tranquilo para todo mundo, beleza? Bom, essa foi a missão diferenciada Desse passe de batalha Que é para achar os gnomos, né? Tem que achar 7 gnomos Eu listei aqui 7 Dos que eu achei ali no site do Fortnite Intel, beleza? Então eu vou estar aí Deixando o link na descrição para vocês Se você quiser conferir também Bom, seguindo aqui agora Com os desafios do passe de batalha, mano O penúltimo desafio é para você Não, o penúltimo, mano O antepenúltimo desafio É para você achar o mapa do tesouro Encontrado em Retail Row, mano Para quem não sabe Onde é que fica o mapa do tesouro Quem quer fazer, tipo Um mapinha mesmo, assim Tipo Quem quer fazer, sabe? Descobrir o mistério Ele fica logo ao lado Lá dos armazéns Sabe? Onde tem uma anteninha Fica logo ali atrás da lixeira O mapinha do tesouro Que ele tem exatamente Essa imagem aí Que é nisso do que é O labirinto Mas até o norte De Retail Row Ou seja, o norte de Retail Row Fica o Wayne Woods Que é o labirinto Todo mundo conhece pelo labirinto E mano, é bem tranquilo A recompensa fica exatamente No primeiro cantinho Onde você vem de Retail Row No primeiro cantinho Do labirinto Você só segue reto um pouquinho Que você já encontra A recompensa É bem tranquilo também Beleza? E bom, o penúltimo desafio aqui Do passe de batalha Da semana 7 Da semana 7 Do passe de batalha É pra você matar inimigos Com armas de supressor Que seriam as armas Com silenciador Tem que matar 3 inimigos Pelo que eu sabe A arma com silenciador Tem a pistola Tem aquelas Sub Acho que são só essas duas Me corrija se eu estiver errada E o último desafio É pra você eliminar oponentes Em shift shafts Que seriam ali perto De torres tortas Shift shafts Onde tem os treinos Do treino subterrâneo E tudo mais Eu esqueci o nome Em português Porque eu jogo em inglês Se não me engano Mas enfim É o lugar onde tem O subterrâneo do treino Acho que todo mundo sabe Onde é que fica Tem que matar 3 oponentes Então acho que é tranquilo também Beleza? Enfim mano Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Explicando pra vocês Um pouco do passe de batalha E também Deixando aqui algumas dicas Pra você encontrar o tesouro Encontrar os 7 gnomos escondidos Pra você completar As missõezinhas Beleza manos? Enfim Se gostou deixa o like Me ajuda muito Tá ligado? E é nóis mano Enfim Se vemos no próximo vídeo manos Valeu Aquele abraço E eu fui